Meu nome é Thelma, eu sou aqui mesmo de São Paulo e estou aqui no Ibirapuera participando do evento Campus Party e estou achando bastante interessante todas as novidades, as palestras. Participei de uma palestra sobre astronomia, software para astronomia, achei super interessante. Seria uma novidade se esse software viesse para as escolas. Participei também de outras palestras, ouvi sobre inclusão digital, sobre educação, sobre desenvolvimento, todas relacionadas com o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e do nosso país. Gostaria de dizer que se isso fosse aplicado, ia trazer bastante desenvolvimento e um futuro melhor para todos. Espero que esse evento possa continuar e que mais conhecimentos possam estar vindo para todos nós.